Oi pessoal, tudo bom? Olha só, vou responder agora nesse vídeo uma pergunta recorrente de várias formas. É assim, eu tenho dito, tenho afirmado em várias situações que é possível sim a pessoa pintar a partir do zero, pintar aquarela. Ai, mas Silvia, eu não desenho, mas eu nunca pintei, mas eu não sei lá. Sim, tudo bem, ok. Até houve uma questão meio polêmica a respeito dessa história de eu falar que você pode sair do zero por conta da questão de desenhar ou não, ter noção de desenho ou não. E aí eu quero esclarecer assim, o que eu penso a respeito disso, que é o seguinte, você consegue sim sair do zero, pintar uma aquarela. Por quê? Porque na verdade você pode adquirir noções de desenho através da aquarela também. A gente não precisa ficar com aquela ideia fixa de que desenho é só com lápis. O desenho ele pode ser feito desenhar com o pincel, né? Agora, noções que eu preciso ter na hora que eu... Noções, quando a gente aprende a desenhar, a gente aprende algumas noções básicas, né? Que senão você não desenha, fundamentais, tipo perspectiva, luz e sombra, que mais? Composição, que é super importante, né? A composição, como é que você vai desenhar, como é que você vai pôr volume, como é que você vai pôr em perspectiva, como que você vai representar um objeto num plano bidimensional, que é o papel ou a tela, né? Um objeto tridimensional parecendo tridimensional, né? Então, pra isso você realmente precisa ter essas noções básicas de desenho. Volto a dizer que você pode ter essas noções com o pincel. Não necessariamente você precise fazer isso com um lápis, tá? Então, eu realmente não tenho esse academicismo dentro de mim. Eu vi muita gente que não sabia desenhar, não tinha dom para desenhar, mas tinha dom para pintar. Vi, pessoal, bastante gente nesses 40 anos aí de carreira, pessoas não poucas, viu? Não poucas. Muitas pessoas. Por quê? Porque elas tinham uma relação legal com a cor, né? E aí a pessoa consegue expressar uma composição legal através da cor, do volume, do ó. Então, a questão não é você... Na verdade, é o meio como você melhor se expressa. Qual a sua preferência, né? De usar. É a mesma coisa, no meu modo de ver, assim, tem músico que gosta de tocar piano, tem músico que gosta de tocar violão, tem músico que gosta de tocar, sei lá, eu, guitarra, harpa, bateria, né? Percursão. E tem músico que toca tudo, né? Tem uns que não tocam tudo, tem uns que tocam melhor um instrumento do que outro, enfim, é a mesma coisa. Na pintura é igual. Eu vou tocar melhor aquarela do que óleo, óbvio. Primeiro porque eu treino mais, segundo porque eu gosto mais, né? Então, é natural que eu consiga me expressar melhor, que as pessoas tenham esse sentimento e tenham essa ressonância com o meu trabalho, muito mais na aquarela do que no óleo, ou no grafite, enfim, ou no lápis de cor, seja lá qual for, tá? Então, eu acho que a gente não pode se prender, né? Engessar, se engessar na questão de falar assim, não, mas eu preciso primeiro desenhar pra depois... Não! Você pode fazer, você pode aprender, você pode experimentar, porque na experiência você vai definir o que é melhor pra você. Agora, se eu ficar sentada só na teoria, assistindo, ou vendo, eu não vou conseguir enxergar o que é o melhor pra mim na prática, tá? Então, eu assim, eu sou uma pessoa simples e prática, às vezes até demais, eu confesso, né? Não tô falando assim, que é o extremamente melhor, não, não é isso não, é que é o meu jeito de ser. Então, eu acho assim, se você tem vontade de aquarelar e tá na dúvida, porque você nunca mexeu com arte, ou você não tem aquelas mega noções de desenho básicas, não se assusta não, você vai descobrir um mundo mágico, né? Dá aí um passo em direção a executar, experienciar a pintura que você não vai se arrepender, tá? É, outra coisa, a gente também trata assim, a aquarela, ela é muito de mancha, ela é muito de acidente, ela é muito do que tá acontecendo, opa! Aí, o que acontece? Você vai aprender a controlar esses acidentes, controlar não, né? Depois que o acidente aconteceu, já foi. Mas aí você vai saber usar a melhor forma possível pra que aquele acidente se torne, assim, às vezes até o ponto principal do seu trabalho. Então, pessoal, aquarela, assim, fora que assim, eu não posso falar muito que eu sou apaixonada, mas assim, quando as manchas começam a interagir no papel, quando você começa a brincar com as cores, né? E ter uma liberdade ali, que muitas vezes na vida a gente não tem, é, por isso que é encantador, sabe? Que assim, é que nem quando você sonha uma coisa muito boa que você quer, e o sonho é dar aquela sensação de prazer, que, ai, que gostoso, não sei o que lá. Pra mim, a aquarela é assim, sabe? Você coloca ali, porque é um tom de liberdade tão grande, né? É, a água, ela se moldando ali no papel com as cores e com toda aquela magia que você não vê a hora de começar a outra, né? É uma liberdade, assim, bem grande que a gente quer conquistar na nossa vida. E aí você vê ali as possibilidades. Então, por isso que eu acho legal também a questão de que ela desestressa, ela desestressa, na minha opinião, ela desestressa muito por causa disso, sabe? Porque ela mostra uma realidade que todo mundo quer, quem não quer ser livre, né? Quem não quer ser uma pessoa, assim, livre e feliz e alegre e ir pra cima? Quem que não quer, né? A aquarela ali, na hora que você liberta ela na folha, ela te mostra como você pode fazer, porque afinal você que tá fazendo aquilo. Então, é assim, pessoal, é simples assim, né? E esse treino parece incrível, mas você vai incorporando ele pra você, ele vai incorporando na sua vida essa magia toda, né? Que a gente vai tomando consciência de que é possível sim, né? Você ser livre, realizar aquilo e aquelas cores, enfim. E aí, voltando no início da nossa conversa, dá pra partir do zero sim, dá pra você pintar quadros, né? Com figuras e imagens, quadros figurativos, mesmo sem saber desenhar com um lápis e tal. Mesmo porque no curso a gente dá noção de desenho, composição, né? E aí, se você tem vontade, e se você achar tão fundamental, é só se lançar pra aprender a desenhar também. Não é com um lapisinho grafite, tem junto com você um livrinho, um caderninho com folha branca, que é onde você parar, vai lá, desenha, faz um esbocinho, treina, ótimo! Só vai acrescentar, só vai trazer coisa boa. A única ideia que eu não defendo é uma coisa limitando a outra. Principalmente uma coisa dessa, que você faz, né? Por um ideal, que você faz pra relaxar, que você faz porque tá dentro de você, por uma necessidade sua de expressão, né? Então, eu acho que isso não pode ser limitado por aspecto algum, né? Na minha opinião, tá bom? Então, era isso que eu tinha pra dizer hoje pra vocês. Espero que tenha sido útil. Se vocês gostaram, deixa seu like aqui, tá? Tem o sininho aí, você clica pra ser notificado, se inscreve no meu canal. É super importante isso daí pra mim, tá bom? E até um próximo vídeo, pessoal. Obrigada!